Então, hoje cedo de manhã, veio com um que queria torta na cara. Deve ter visto algum desenho, alguma coisa. Você sabe onde você viu? Eu sou com uma caixa. E aí, você vai comprar isso aqui pra gente fazer torta na cara, eu e ele. Então, a senhora tá pesquisando as perguntas ali. Ele vai perguntar. Quem não souber a resposta, toma torta na cara. A primeira pergunta vai ser pra quem? Pra mim? Pra mim? Ok. Primeira pergunta. Eu vou fazer perguntas muito difíceis, tá? Mais difícil fazer coçado. Eu falei que não vai ser muito difícil, senão você vai levar tortada. Você quer levar tortada? Então. A primeira pergunta é para o papai. Quantos elementos químicos a tabela periódica possui? 96. Errado! Você pega e põe a mão aqui, ó. Sim. Não é forte, tá? Você vai machucar o papai. Tá. Você tá com o outro? Eu vou fazer assim. Ah! Agora a pergunta do Ita é... Presta atenção. Você lembra quais são os continentes? Calma, não. Calma, eu não precisa falar. Você lembra que você sabe o que é o continente, né? De continente. De continente. Esse que você acabou de falar. Em qual continente fica o Brasil? Calma. Não faz ele ficar nervoso. Qual continente fica o Brasil? Lembra da música dos continentes? Mas não precisa cantar. Pode. Não tem problema. Agora você pode cantar. Não tem problema. Em qual deles fica o Brasil? Não tem problema. Qual deles? Não tem problema. São dois. Norte América, North America e South America. Qual fica o Brasil? Eu não sei. Pensa! Então, o que você acha que é? Norte é pra onde? Pra si. Norte é pra cima. É. South é pra baixo. Onde que você acha que fica o Brasil? Pra cima? Ih, errou! Errou! É no South America! Cuidado com o nariz, amor. O papai enfiou dentro do seu nariz? Carlinhos, uma pergunta fácil agora. Pra você não... Você quer levar a tua cara ou não? Qual é o maior osso do corpo humano? O fêmur da perna. Acertou! Acertou! Agora pro Ethan. Ethan, essa é difícil. Não, não é que é o difícil. Quantas cores tem o arco-íris? Você não lembra? Não, eu puxei uma de piso. Eu falei ali, eu peço. Tem na música? Não, eu peço nem eu. Você não sabe quantas cores tem o arco-íris? Não sei. Então agora eu vou virar essa pergunta pro papai pra ver se ele sabe. Quantas cores tem o arco-íris, papai? Oito. Sete. Seis. Papai errou também pra levar a tortada. Você também vai, né? Aham. Aham, você também vai. Você errou? Então, vai limpar o chão. Mais um só, hein? Sete cores tem o arco-íris, né? Mais um só, tá? Pra gente poder lavar o rosto. Talvez a gente não precisa nem de banho. Dá pra lavar o rosto na pista. Carlinhos, qual princesa da Disney... Não, mentira. Quem foi a primeira princesa da Disney? Banca de Neves. Ah, não, peraí. Ah, você entende aí? Não, então nunca se acerte. Mamãe tá errado. Mamãe tá errado. Aí, Carlinhos, ó. Vai disso para... Qual é a capital da Bahamas? Honduras. Não. Cancun. Cancun não é... É aqui no... É na sal. Isso, não. Tá caindo. Cuidado. Se virar, já tem que botar no papai. Não. Última pra você, hein? Meu Deus. Itam? Tem que tomar banho. Meu Deus. A primeira pergunta é... A primeira pergunta é... Você precisa me dizer... Três dias da semana. Inglês? Mãe, eu vou falar... Mãe, eu vou falar... Mãe, tem... Pá, tem... Sal, eu tenho. Então, agora eu vou fazer uma pergunta mais difícil. Essa daí foi muito fácil. Como se diz cachorro em inglês? Eu sabe. Não tem muito... Peraí, eu vou ter que achar mais difícil aqui. Peraí. Vou fazer uma pergunta aí, Itam. Tem alternativas, tá? O que é o Sol? Um planeta? Uma galáxia? Ou uma estrela? É uma estrela, cinquante e panca. Você sabe tudo assim, meu? Eu achei que essa aí ia errar. Você precisa errar uma pra tirar a tortada, meu. Qual o nome do papai? Jovem. Jovem. Itam, agora eu sei uma difícil. Em qual mês o papai faz aniversário? Mate, mate. Você quer tomar uma mesa tortada e me despedida ou você vai comer isso aí? Eu vou comer. Acabou, você ganhou. Porque, se não vou, você tá secando. Carlinhos, qual que é a capital da Barra Nassau? Mãe, eu ganho. Você ganhou mesmo, cara. Eu vou me lavar lá, depois você vai, tá? Carlinhos, quantos tem continentes? Quantos continentes tem? Cinco ou sete. Cinco ou sete? É uma média de um a sete? É cinco. Eu sabe quantos continentes. Quantos continentes tem? Não é continente. É tipo essa. Quantos são? É bem assim. Sete. Seven? Quais são eles? Essa, África. Não deixa a morrer. Antártica e Europa e, finalmente, Austrália. Muito bem. Ele consegue focar comigo. Você já não desmaiou bastante hoje, não? Bom dia, pessoas. Estamos aqui na farmácia. Eu e Ethan, porque nós viemos fazer uma transação, né, Ethan? Comprei esses quebra-cabeça. Estava olhando no Facebook Market, na lojinha do Facebook, para comprar uns brinquedinhos para a Zoe, né? Que ela está sem brinquedos, para a idade dela. E aí, me deparei com esse... São cinco, acho, quebra-cabeças? Por cinco dólares, tipo... Aí, eu até perguntei para a moça. Falei, é cada um. Ela falou tudo. Eu falei, ah, eu quero. Não, você vai vir em casa. Sim, eu estou te esperando, você vê. O Ethan ama quebra-cabeças. E aí, marquei de vir pegar aqui. Esse tempo atrás, eu comprei uma coisa que pediram para eu buscar lá na casa, né? Aí, eu paguei pela... Tudo bem, filho. Em casa a gente vê. Por isso que eu estou te pedindo. Em casa a gente vê. Eu paguei online, né? Mandei o dinheiro. E aí, peguei na frente da casa da pessoa. E aí, essa, eu falei, ah, se você quiser, eu te mando o dinheiro e pego aí na frente da sua casa. Não, na farmácia. E é o que eu faria também. Sempre que eu vendi coisas na internet, eu marquei em lugares públicos. Porque sou brasileira, né? E não vou ficar passando o meu endereço. Mas, muitas pessoas pedem para você buscar na casa delas, assim, sem problemas. Que doido isso, né? Você marcar o Carlinhos e ainda, cuidado, cuidado. Porque, né? Nós somos brasileiros. A gente sempre tem essa coisinha. Vamos lá, gatinho. Agora eu vou encontrar ela na fila da farmácia, né? Vai ficar aquela situação meio estranha. Carlinhos, eu quero um desse. Ah, mas é lindo. Olha o tamanho do rabão dele. É lindo demais. É lindo demais. Eita, nenê? Eita, nenê? Você é lindo. Uh-oh. Vocês vão bater? Deixa eu botar. É bater. Isso, né? É isso aí. É isso aí. É. É. E agora? Acho que vocês não vão passar aí não, né? Vai ter que dar é. Eu acho que vocês gostaram de passar aí. Acho que fica muito pesado com vocês dois. Bom dia, pessoas. Carlinhos tá cuidando do neto dele? Tá cuidando do Big Brother. Aí, Carlinhos está vendo o Big Brother. Eu vou levar... Cadê meu cachorro aqui? Gê, Gê. Lá no veterinário. Que é... Vem, Jake. Ai, essas duas portas às vezes é tão difícil quando você tá com coisa. 28 milhas daqui. 30 milhas daqui. Uns 40 minutos. Porque ele tem retorno pra ver como é que ficou o dentinho dele. Se cicatrizou bem, se tá tudo bem, se não tá. Vai ser rápido. Vamos levar mais tempo, né? É no mínimo uma hora e meia, né? Porque uns 40 pra ir, 40 pra voltar. Mais o tempo lá que aí vai depender, né? Se vai tá muita fila ou não. Abre o porta-mala. Aí eu coloquei a Zuzu pra dormir. E aí, Carlinhos vai ficar com ela. Com sorte, ela dorme aí uma hora. Uma hora e pouco. Com não sorte... Daqui a pouquinho ela tá acordada. Tá ventando muito. Mas chegamos. Vamos lá ver se cicatrizou certinho o dentinho dele. Ê, xixi! Vamos fazer mais xixi. Vai mais pipi, vai? Já tô liberada. Eu entrei. Normalmente eles nos levam pra uma salinha. Né? Pra esperar o veterinário. Vamos. Enfim. Mas aí a mulher pegou, levou o Jake lá pra dentro. Em um minuto ela voltou e falou, tá tudo bem, pode ir. Ou seja, Didier. Vamos dirigir uma hora pra um minuto de visita. Vem. E aí o Jake, ele não comeu. Porque eu fiquei com medo dele passar mal no carro. Agora chegar em casa. Pra você comer, né? Doguiro. E é muito legal, né? Como as pessoas... Acabei de passar um casal passando. Nossa, que cachorro legal! Usaram a palavra legal. Não legal em português. Enfim. É, aí lá dentro a menininha com o pai. Nossa, olha, parece a Lily. Que deve ser a cachorrinha dele, sei lá. Muito bonitinho. Como cachorros e bebês, gente. Aquece o coração de todo mundo. Onde, Didier? Didier? Vamos pra casa? Vamos? Vamos pra casa? Pra você poder comer, né? Seu dente tá tudo bem. Hoje eu vou olhar seu dente. Eu não olhei até hoje. Chegamos, Jay, querido. Gente, eu coloquei a Zoe pra dormir antes de eu sair de casa. Era nove e quinze. Estou chegando agora cinco pras onze. Ela acordou tem dez minutos. Falei pro Carlinsk que vai ser difícil ter pulado a soneca dela. Porque aí eu vou chegar em casa já no pau até a hora de buscar o Ita. Mas, pelo menos o Carlinsk conseguiu trabalhar, né? Por isso que eu fui levar o Jake. Porque era bem na hora da soneca da Zoe. Aí ela ficava dormindo e o Carlinsk conseguia trabalhar. E aí ela... Oi, Nelinho! Tá tudo bem com seu dente, ô Banguela? Cadê, ô Banguela? Vem cá. Vamos lá pra você comer uma comidinha. Vamos lá, seu Banguela. Agora você já pode comer comida dura. Porque ele tava comendo só papinha até agora. Só papinha. Quem lembra do Ita com esse brinquedo? Gente, foi o favorito dele por um tempo. Ele ia engatinhando, né? Depois que anda a gente tem o extensor ali dentro. Ali são os brinquedos, ó, do Ita. Que eu guardei ali o extensor, ó. E aí dá pra criança ir andando, né? Empurrando. Que que você acha? Você gostou? Olha só o estado da roda. Nem aqui, nem... Deixa eu... Ó, a cor. Aqui é emborrachada, né? Porque ele realmente usou muito, 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 muito. Hoje, já comecei aqui de boca cheia. Hoje, nós tínhamos um lugar pra ir, mas está o quê? Chovendo. Sabe por que que tá chovendo? Por que Carlinhos tá na cozinha? Isso aí. Isso aí é o de cá. Eu tenho o papel de cigarro. Quanto você colocou, Ita? Tuma. Ah, ele lembra. Isso aí. Pira de uma. Agora, você vai fazer a mesma coisa que seis dessas aqui de chocolate. Ficou um pouco branco, que era. Eu ia bater aqui, o doido da minha alma. Tá tudo bem. Seis. Seis dessa aqui agora. Como assim? Seis, é. Seis. Umas depois do papo. Seis, Ita. Assim, bem cheia. Assim. Não precisa passar a faca esse... Vai pro inferno, viu? Essa risada aí, você vai pro inferno. Deita pra se passar, filho. Pode. Parece que é chocolate. É um chacinho pra você. Parece que é chocolate, né? Quem é, amor? Quem que tá achando? Você, óbvio. Tá bem aqui, mãe. Tá, filho. No quatrocentos. Tá, pai, eu tenho mão. Tá, agora vou botar aqui. Tá, senhor. Não, mas é ali mesmo. Já é quando eu desligar. Quantas vezes você já lavou o fogão? Nossa, que legal. Milagre, hein? Ó. Eu teria com certeza derramar tudo. Você quer vir aqui? Não põe sua mão, tá, filho? Tem gente a panela, tá? Isso pode deixar aqui o fio. Você tem que colocar bem devagarzinho. Devagarzinho, né? Entendo. E não encosta o vidro na panela. Pode virar, pode virar. Pode virar, pode virar, pode virar. Mas ficou roxinho. Pronto. Agora nós vamos montar... Não tem... Não tem problema. É só para dar um gostinho de carne de leite. Vai ficar mais... Não põe tudo. Vai ficar mais molenguinha. Mas não põe tudo. Vai ficar tudo. Afunda ela. E aí já pega. Deixa ela molhar assim um pouquinho, tá vendo? E a gente vai pegar aqui, ó. Você com a colher? Ela escorre. Ah, melhor aquela da mamãe. E a gente vai botar aqui assim. Vai montar toda uma caminha embaixo. Hum, você consegue, Ita? Tem aí pra ver. Pode colocar aí. Afunda ela sem quebrar. Isso, vai afundando. Faz levar com um pouquinho de leite, não. Faz uma. É ranho ou é farinha? Não, tinha farinha não. É ranho ou é farinha? É ranho ou é farinha? Tá todo mundo sujo. Depois do leite, ela fica muito mosa. Meu ouvido destampou. Olha, que alívio. Olha, eu vou botar várias aqui. Nossa, como eu tô escutando você alto agora. Você afunda ela pra uma galinha bem e vai botando ela pra uma caminha de bolacha. A gente vai botar o chocolate por cima. Quem vê, pensa que ela fica... Você percebeu, né? Se eu tivesse cozinhando, eu estaria com ela no colo. Eu tô aqui, ela tá de boa. Olha só isso, que bonito. Tá quente agora, tá? A gente vai fazer mais uma cama de bolacha por cima do chocolate agora. Agora você não pode colocar seu dedo no creme, hein? Tá quente. Eita o seu cabelo. O quê? Tá tudo apertado. Eu até já fiz. Tá igual o cabelo do papai. Isso aqui ainda vai ficar purinho. Tem coisa já já panca. Tem coisa já panca. Pra que você vai fazer furo se a gente pode colar? Ah, eu acho que eu não tenho adesivo. E se o chão não é reto? Aí não tem. Tem sim? Carlinhos, qual que é a sua experiência fazendo isso? Porque eu estou com bastante medo. Tá centralizado onde você queria o quadro. Esse aqui é onde você acha que eu queria. Você queria aqui. Não. Ele tem 50, então tem que ser 27,5 pra cá e 10 pra baixo. 27,5. Tá torta a trena, Carlinhos. 27,5. Eu tô aqui na... 27,5. Quer que eu segure pra você, Carlinhos? Não. 27,5. Exatamente. E 10 pra baixo onde eu estou para cima. Eu sou péssima pra isso. O que é nível? O level. Como é que chama? É nível? Nível, level. Agora você pega de lá pra cá e vê se tá nos 27,5 mesmo. Pra você garantir. Que você não foi pro lado. 27,5. 28. 28. Quer que eu segure, amor? Mais fácil? 28. 28. É, filho. Quer que eu segure? Mais fácil. Cadê a trena que já é um lapizinho? Você só faz assim na ponta, ó. You're welcome. Ok? Eu falei já pro Carlinhos muitas vezes que o preguiçoso trabalha dobrado. E você já comprovou que o preguiçoso trabalha dobrado. Mas comendo que essa coisa é muito boa pra isso, hein? Eu não sei como a gente vai fazer um quadro de cima, porque a gente vai botar dois quadros, né? Por que que eu não usei? Porque olha, cara. Não tinha? A gente não tinha. A gente bota comida pra esquentar. Olha o caos. Olha o caos dessa coisinha. Calma, minha filha. Calma. Carlinhos falou que tá pronto. Uau! Não era pra ter essa folga, gente. Peraí, agora você... Não, não. Refaz e fala que você planejou isso pra ter uma folga. Eu planejava de um pouco mais de espaço. Isso. Muito bem. Agora vamos planejar de cima, então. Eu vou ter que medir por baixo a trena-leira. Quanto vai ser pra cima? Quadro e bolado, ok? Eu acho, amor, que fica mais bonito, não? O que que você acha? Dá uma folga maior. Não, acho que mais juntinho. Pra parecer como se fosse um negócio único. É. Mas pera lá. Você é igual o cabeleireiro? Três vai virar seis? Ou três vai virar um? Cacilda! Carlinhos, três vai virar um ou três vai virar seis? Oi, 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 oi. Três vai virar um. Claro que dá, senhor. Aí? Depende. Vai ficar aí ou vai ficar dois dedos pra cima? Quanto que era a medida, né? Vinte e sete e meio? Vinte e sete e meio pra cima. Três lados. E dez pra cima. Três lados não, vou medir pra cima. Ó, o preguiçoso trabalhando dobrado, Carlinhos. Não, vou medir pra um quadro. Não, não. O que eu tô falando é, verifica se realmente é dez, Carlinhos. Não, dez era de cima pra baixo. Agora, você vai fazer de baixo pra cima. Então, não vai ser dez mais. Entendeu o que eu falei? Não, tem que ficar... Não é dez, você vai medir de baixo pra cima, Carlinhos. Gente, se fosse esse homem sozinho... Se esse homem fosse sozinho, já teria uma peneira. Ah, amor, por isso que deu a folga. Você não considerou o bagulho pendurado, ó. Segurei, um pouquinho só. Fiz oito, ó. Fiz oito aí assim, né? Fiz oito. É. Uau! Cravado! Ou não, vai soltar e vai encostar. Ó, não. Você fez a... Ó, você fez a segunda checagem, aquela que eu fiz com você? Pode tá certinho, meu Deus do céu. Ai, vai puxar um pouquinho assim. Ele tentando esticar o quadro. Deixa eu filmar de perto. Pra as pessoas entenderem. Fica um pouquinho pra fora o parfum. Você não mediu aquele que eu fiz de novo com... Não, lembra a segunda vez que deu vinte e oito lá? Carlinhos, não dá. Ih, tá torto. Tá assim, olha aqui. Ele tem... Olha aqui o laser, ó. Certinho. Amanhã o Carlinhos vai ter passado o quê? Certinho. Uma fita preta pra poder... Carlinhos, tá torto, Carlinhos. Não tá o laser aqui. Aqui, ó. Ah, mas aqui tá certo, ó. Para de empurrar que ele não vai mudar. Você vai quebrar o quadro. Nem dá pra ver, amor. É tipo um ponto de lápis. Nem dá pra ver. Perfeito. Por que que você quer aumentar a minha agonia? Aonde, Carlinhos? Não tem um lá, aí. Melhor. Agora tá certinho. Pra tá um pouquinho mais barco, tá um pouquinho. Mais quadras? Poderia ser. Vamos lá, Márcio, mais quadras? Eu não sei qual é a resposta certa. Não, você tem que fazer o serviço completo, Carlinhos. É o perfeito. Ó, tem um pozinho aqui. E... E... Você tem que apagar aqui. É, tem que pegar a borracha. Ali. E limpar aqui, ó. Aspirar. O Carlinhos falou, ah, vai sujar o cheiro. Eu falei, pô, mano, o do mundo já ensinou como você fazer aquela gavetinha de papel sulfite. Põe um robô, Rodai. Ó. É brigadeiro, cara. Eu sei que você vai gostar igual o sorvete, cara. E aí, eu vou ter que inventar mais boninho, vai ficar mais gostoso, né? Eu falei que é muito bom, rapaz. Muito bom. Pra gente guardar. Muito bom. Então, vira aqui pra mim. Eu não quero provar, eu não quero provar. Vira aqui pra mim. O que você achou? Então, ó, vira aqui e fala pro Ethan do futuro. Quando o papai e a mamãe falar pra provar algo, experimenta. Tá vendo? O papai sabe o que você gosta, cara. O Carlinhos falou, cadê a mamãe filmando isso daqui? Perfeito. Nivelado, certinho, retinho. Tá vendo aí, vai certinho. Retinho, o laser embaixo, bem retinho. É chato. Por que que eu não vejo o laser passando embaixo do quadro, desse lado? Ele é um... Não, Carlinhos, não mexe não. Não mexe não que tá bom. Tá bom. Ih, agora não tá passando desse lado, Carlinhos. Mas é só mexer de vermelho. Eu tô te enchendo o saco. É negócio assim de frente. Tô te enchendo o saco. Perfeito. Eu não sei se ficou bonito aí no meio, não, Carlinhos. Nossa, olha que lindo. Não ficou bonito aí. Eu, por mim, arrancava esses luzinhas. Eu acho que ele ficaria... Se bobear, mais bonito até aqui, ó. Do que ali. Cuidado, hein? É pesado. Dança da banana. Mão pra cima, Zuzu. Ó, dança da banana. Dança de blueberry. Dança de blueberry. Tá meio difícil aqui de morder. Bota mais pra cima, ó. Segura assim, ó. Dança de blueberry. Dança de blueberry. Levanta a banana assim, ó. Ixi, ela só quer comer a banana. E você que come tua banana, rapaz. Tão maravilhosa essa blueberry. E tá super fresquinha, ó. Tá vindo até com os... Como é que chama isso aqui? Tipo a florzinha dela? De onde ela nasceu, Ita? Gente, tô voltando com a Zoe pra casa. E tá nevando. Só que eu acho que não chega a estar 32. Quanto tá? Tá marcando 37 aqui no carro. Então ela tá caindo e já tá derretendo. Mas... Como assim, gente? De onde tá saindo essa neve? Quer ver o ano que a gente morava na Virgínia? Nevou no dia do aniversário do Carlinhos. 25 de março. O que já não é comum pra essa região. Quem dirá pra Virgínia que é um pouquinho mais pra baixo de onde a gente tá ainda, né? Ai, é a música da Zuzuzuz. Zuzuzuz, eu quero escutar a música dela. Eu vi a bexiga voando. Foi... Ih, agora acabou a brincadeira. Do nada a bexiga veio de lá de trás do sofá pra cá. E o que que é isso? Era o Jake. Ai, meu cabelo. Ele vai estourar, né? Mas vamos deixar ele brincar com a bexiga. Mas você não pode engolir, cara. Tá com pimenta na bunda. Intertenimento, né, Zuzuz? Você viu? O Jake tá jogando a bexiga sozinho. Quer ver que a bexiga ficou entalada e ele não consegue pegar? O que que aconteceu? O que que aconteceu? Me mostra. Você quer a bexiga? É isso que você quer? Isso aqui? Nossa, que bachido. Alto. Nossa, que bravo. Ih, minha filha. Ele passa por cima de você, que ele só olha pra cima. Gente, não tem cachorro mais feliz que esse. Tô dando uma mexidinha aqui de leve. Mas a gente vai... Isso aqui vai descer lá pro bex, né? Tudo que eu puder vai lá pro bex. Não vai pro bex, né? Tudo que eu puder levar lá pro shed. Tipo, o negócio aqui que é uma horta. Se eu só quer montar uma hortinha, sabe? Isso aqui é um quadrículo quadriculado. Quadrado. Pra fazer uma horta. Isso aqui é aquela cerca móvel. Vou levar lá pro shed. As coisas que a gente vai doar. Tipo, um negocinho ali de nenê. Os infláveis, dá pra ir lá pra trás também. Ou lá pra baixo. Então, a ideia é tirar tudo aqui que sobrou da mudança ainda dos restinhos, né? Pra ter só prateleiras. Fileiras de prateleiras. Os primeiros da nossa empresa daqui dois meses. Menos de dois meses, na verdade. E aí vai ser que nem a gente começou outra vez, né? Na garagem. A ideia é que fique só essa partecinha aqui. Essa parte aqui de ferramentas, né? Aqui a gente pode usar pra material e tal. E aqui só prateleiras na garagem. O escritório já tá montado lá dentro com uma estação. Depois eu mostro pra vocês. Produtos que você encontra quando você abre o pacote da Amazon. Chegou um pacote da Amazon, eu não sabia o que era. Abrir! Carlinhos. O que aconteceu, Carlinhos? Suas costas tá peluda, Carlinhos? Pode pedir minha ajuda, eu te ajudo. Mas, sério, genial os produtos desse, né, meu? Ó, parece um negócio de lavar as costas. Mas é de raspar. E aí, mas não machuca? Não belisca? Curiosa agora, hein? Se vocês quiserem review... Pessoal, brincadeira. Ia falar, se vocês quiserem review, pede pro Carlinhos, o Carlinhos faz. Tá frio, não dá pra ficar muito aqui fora. O que você achou da minha compra, senhor? Eu sempre tenho, eu vou botar foto aí, porque eu joguei fora, olha o que queimou, né? Eu comprei a última vez em 2019, durou três vezes. Porque eu faço uma vez por ano, né? Só na primavera. Antes do verão, na verdade. Eu me depilo todas as costas, né? E eu comprei um elétrico, esse aqui não é elétrico, é de lâmina, que tem duração de 10 anos. Achei corajoso. Então, mas ela tem uns dentinhos que não deixa passar na pele de cortar. Os reviews eram absurdamente bons, vamos ver. Porque mostra as minhas calças, sem mostrar a minha banha. Então, eu mostro aqui, ó. Não dá pra ver. Meu peito, certo? Peraí, peraí, volta, volta, volta. Por que que já tá... Tem uma raspada aqui? Tem uma raspada... Então, eu tentei que... Vira, feira. Eu tentei que o negócio lá. Dá pra ver que é uma falha aqui. Até machucou, ó. Não tem, porque ele tava sem lâmina. Ele tinha perdido a lâmina dele. Tudo. E olha o peito. Pelinho branco ali. Tá empolgado, certo? Tá com um fisco no olho, hein? Então, os reviews tão bons. Eu nunca imaginei usando isso aqui. Eu vou até abrir pra mostrar pra vocês agora. Como assim? Eu nunca imaginei... Ah, esse tipo... Usando uma lâmina, né? Porque o... É que o de máquina, ele pede o fio de um ano pro outro. É que o outro é uma maquininha com extensor. Mesmo que eu peguei uma maquininha dessas de barba... O extensor. Olha só, ele ligou. Não tá quente o chão? Não. Tá ventando. Vou deixar só um pouquinho. Ele é pequenininho. É uma agulha de pentear cachorro. De escovar as costas. Porque tem aquele... Aquele da... Da marca famosa. É uns dentinhos assim também pra tirar dos cachorros. Então, olha só. Tá vendo que não é a lâmina? Ele tem uns dentes. Então, dá pra passar assim. Ele não vai cortar, ó. Se eu passar. Sim. Mas aí você abre os três de uma vez? É os três. E aí tem mais três reservas. E você pode comprar essas duas reservas. Então, dá pra sempre, né? Ah... E aí tem o negócio de passar as costas aqui. Mas aí, como é que você vai passar a creme nas costas? Então, tá escrito que vai passar seco ou molhado na caixa. Coragem. Vamos testar aqui. Você vai fazendo seco? Olha aqui fora. Nossa, vai pepocar tudo. Só uma passadinha pra ver. Vai ter bolinhas vermelhas até amanhã. Eu tenho um liquidozinho que você passa depois. Nossa, ela me ameaça. E tem reservas. Vizinhos! Venham ver! Será que é diferente? Vai ajudar. Você tá em mim, né? É, papai. Eu tô. Nossa! Limpou já. É? Aham. Nossa! Olha aqui. Nossa, olha. Lisinho, igual bumbum de bebê. Gente, esse negócio funciona, hein? Bom, né? Quer testar? Você tem dois segundos pra completar a sua frase sem... 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 Tem que parecer rude? É. Rouge. Olha aí. Hoje tá chamando. Você não precisa. Você está depilada. Não, não é por isso, não. É, aonde? Você quer testar esse negócio que é de fotografe? Tem que ser um. Tem que ser um.